Regional Sul 2 da CNBB pede uma formação adequada aos eleitores brasileiros. Dom Jeremias Steinmetz, presidente do regional que envolve as dioceses paranaenses, aponta a formação visando a política do bem comum como fundamental para reanimar a política brasileira. Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo de Londrina, lançou hoje na diocese a cartilha do regional com orientações para os eleitores neste pleito municipal de 2024. Dom Jeremias Steinmetz diz que voto não se compra e nem se vende. Arcebispo de Londrina pede que a população tenha a noção da importância do voto. É em questão de política, nosso problema não é fé, mas é falta de formação política. Isso sempre está muito claro e nós queremos combater essa ignorância do nosso povo, da ignorância de muitos ainda, do povo brasileiro, para que de fato possam votar bem, com responsabilidade, sobretudo, e saber do que se trata verdadeiramente uma eleição. Arcebispo diz que ética e direitos humanos devem ser levados em conta por parte do eleitor na hora de depositar a confiança do voto no candidato. Dom Jeremias quer um basta à disseminação de fake news. As fake news, o que é a tradução da eleição? É uma mentira, não é? Nós não podemos mais continuar pautando a questão política, as eleições, sobre mentiras, sobre fake news, sobre realidades que de fato não venham a construir a sociedade. Então, o nosso repúdio às fake news. Então, o nosso repúdio às fake news.